Bom, bem aqui na frente, onde começam as obras do Pontal do Estaleiro, infelizmente uma loja de material de construção, a loja da Leroy Merlin quer se instalar aqui, não há motivo para isso, uma loja de material de construção na beira do Guaíba, mas aí foi feito esse recuo aqui para poder os carros entrarem no empreendimento, se trouxe a ciclovia para cá e quem puxou para cá, priorizando então o conforto aqui dos automóveis, ao invés de colocar redutores de velocidade, puxaram a ciclovia mais para cá e puxaram para perto do tronco. É uma pena, sempre que tem que tomar uma decisão, se acaba privilegiando o automóvel em relação à bicicleta. Então, claro que agora não se quer a retirada da árvore, né? Quer dizer, puxa a ciclovia para perto dela e depois diz que ela é o problema, quando na verdade o problema aqui é esse recuo que foi feito aqui para os automóveis, para os motoristas. É uma pena, é mais uma decisão que costumam dizer técnica.